e fala galera do canal esquenta colheira e aí começa como é que estão vocês tudo beleza estou aqui com um novo vídeo é vou ensinar um jeito que eu corto os meus alimentos aqui para dar para minhas aves né e vou ensinar um jeito aqui que eu corto que fica muito fácil de colocar na gaiola tá é eu vou cortar e volta aqui para mostrar para vocês o jeito que é e colocando aqui na gaiola para vocês verem como é fácil de fazer já já eu volto galera fala galera vamos retornar aqui o vídeo vou fazer o corte aqui pra vocês verem como é que eu faço desse jeito galera e eu corto aqui e vem aqui galera E aí E dou um cortezinho No meio galera Isso fica ideal Para encaixar na paleta da gaiola Fica deste jeito Vou mostrar para vocês Na gaiola Olha só galera Como é fácil de colocar Esse é o jeito que eu faço Tá galera Vou fazer aqui com o giló Para vocês verem Calma aí galera O que eu vou fazer aqui Tudo ao vivo Eu corto aqui o giló Tira a casca Tira a casca Tira a casca aqui Para mostrar a semente Melhor E faço um corte no meio Fica deste jeito Vou mostrar para vocês Aqui na gaiola Como é que é fácil Só encaixar aqui Fica deste jeito Quem gostou do vídeo Deixe seu like Se alguém tiver alguma dúvida Comente Tamo junto Galera